Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Cacau. Bora lá para dar mais uma acompanhadinha no que está acontecendo no meu jardim. Então, vou tentar mais de longe, tá gente? Eu ainda estou muito longe de terminar isso. Como vocês podem ver, eu estou tentando dar uma aterrada. Eu já consegui aterrar, eu diria que é um terço, né, do jardim. Eu estou quase terminando de fazer a minha fontezinha, que está aqui. Agora eu espero que a grama nasça aos redores o mais rápido possível. Aqui é a fontezinha. Vocês não vão ver os peixinhos, porque eles já se recolheram, mas tem dois peixinhos aí dentro. E o visual do canteiro é este. Ainda tem muita coisa para fazer, ó. A bagunça está toda aqui do lado. Ainda muito material, muito lixo para recolher, enfeite para colocar. E eu estou cobrindo aqui esse final que, na verdade, já não é grama, nem mato, é uma espécie de um brejo que se criou aqui. Eu preciso tirar essa caixa de jardim daqui, porque não tem nada a ver isso aqui. Aí eu estou cobrindo, ó. Preciso comprar mais, porque foi pouco, faltou ali para o cantinho. Vou tirar essas pedras aqui desse lugar, que não tem nada a ver também. Comprei até uma picareta para me ajudar, porque eu não dou conta. E, então, para quem está muito curioso, eu resolvi fazer esse vlogzinho aqui só com uma prévia, né? Antes, durante e depois? Pois é. Mas, eu acho que o pior já passou. O mais difícil eu já fiz. Mas, difícil, difícil mesmo agora é acabar de aterrar, né? Tem muito, muito desnivelado, né? Eu estou tentando nivelar um pouquinho com terra. Aquele canto que vocês estão vendo ali, onde está todo de terra, era tudo completamente desnivelado, o que já não acontece ali também, onde está essa terra também, tinha muito desnivelado. E agora eu vou tentar aqui também, ó, nesse cantinho. Estou até aterrando com o resto ali, para depois vir com a terra nova. E o resto está, assim, razoavelmente nivelado. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, porque é dureza sozinha, não é fácil não, tá? Mas, eu vou conseguindo. Freti? Aos poucos, eu vou conseguindo. E eu acredito que eu consiga terminar, deixar esse jardim com cara de jardim, até antes de eu ir de férias, que eu vou de férias agora. Não é para o dia 18, 19 de abril. Aí, vamos ver. Mas, a fontezinha, pelo menos, já está praticamente pronta, né? Esse canteirozinho aqui, que eu inventei, está praticamente pronto. Falta muito pouco para terminar. Agora, só falta as lâmpadas solares. Luz solar, lâmpada solar. Que eu até tenho duas ali, ó, que eu estou usando para segurar o fio. Mas, eu não quero elas, não. Eu quero algo que fica baixinho. Então, era só isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu sei que vocês estão muito curiosos. Eu falei, ah, eu vou matar um pouquinho da curiosidade deles. Mais uma préviazinha, já que vocês viram o antes, agora vocês viram o durante. E agora, eu só volto com o jardim, com o depois, tá bom? Um beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!